Alô, 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 planeta Terra! Alô, alô, seja muito bem-vinda, começa agora mais um episódio do podcast Aluciência. Eu sou o Arnone. Eu sou o Marques. Eu sou o Gollum. E hoje vamos falar um pouco dos desafios da formação educacional de surdos, que foi o tema da redação do Enem 2017, e expôs o desconhecimento de muitas pessoas sobre o assunto e aumentou a discussão sobre a universalização, de fato, do nosso sistema de ensino. Assim, aproveitamos a oportunidade para convocar a Karina para conversar conosco. Então, Karina, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. Bom, pessoal, eu sou a Karina Maldonado, sou professora da Faculdade de Educação, trabalho com Libras já há cinco anos e gostaria de compartilhar com vocês uma discussão, tanto conceitual, quanto de prática, quanto de vida, porque eu acho que o tema do Enem faz a gente parar para pensar e repensar a inclusão e a exclusão das pessoas com alguma diferença ou em condição de deficiência. Excelente. Então, durante esse episódio, espero que a gente consiga trazer maiores discussões e mais informações sobre esse tema que foi tão, talvez, controverso, ou pelo menos inesperado para muitas pessoas, né? E mais do que normal, é um tema que não, infelizmente, ainda não é muito debatido, né? Bom, mas antes de começar, queria fazer algumas ponderações. Queria falar que o objetivo desse episódio é focar na formação educacional para surtos. Obviamente, teremos questões e desafios que são comuns a pessoas com outras limitações ou deficiências e para o sistema educacional como um todo. Então, se você quiser saber mais sobre acessibilidade e ouvir relatos e experiências de pessoas com outras deficiências, recomendamos especialmente os episódios 64 do Dragões de Garagem e 58 do Mamilos, que tratam desses assuntos de uma maneira excelente e muito completa. Lembrando que referências e materiais úteis estarão na postagem desse episódio, então não deixe de conferir esses conteúdos. Segunda ponderação é que nosso podcast é uma mídia exclusivamente de áudio e nosso tema vai falar sobre pessoas que não conseguem ou possuem grande dificuldade de ouvir. Sabendo disso, nos comprometemos a transcrever esse episódio, o que talvez não seja ideal, como veremos ao longo da nossa conversa, mas tentar garantir que esse conteúdo consiga atingir mais pessoas. Além disso, a gente também vai tentar gravar um vídeo sinalizando essa nossa conversa. Conversamos com a Karina aqui e ela tem contatos que talvez nos auxiliem a fazer isso. Então, a princípio, vamos tentar transcrever e assim que possível também sinalizar esse vídeo. Transcrever nossos episódios já é uma ideia antiga e nem um tema melhor do que esse para começar. Mas para isso a gente vai precisar da ajuda de todo mundo, então se você quiser participar, fique à vontade para entrar em contato conosco e saber como nos ajudar a tornar esse conteúdo um pouco mais acessível. E três, infelizmente não temos a presença de um surdo aqui na mesa conosco, mas conseguimos o relato de pessoas que gentilmente nos escreveram, como foi sua formação escolar e social, iremos ler esses relatos aqui. Então, se você for surdo e discordar de qualquer coisa do nosso conteúdo, ou concordar e quiser expor suas ideias e pensamentos, por favor, sinta-se livre para entrar em contato conosco e colocaremos seu relato em episódios futuros. O intuito desse episódio é aumentar a discussão sobre esse assunto e ninguém melhor para falar sobre uma realidade do que quem a vive. Então, nossos meios de contato estarão sempre abertos para quem quiser contribuir com nossas conversas. Você pode mandar sua mensagem para o nosso e-mail, que é o contato.com.br, ou nos nossos aplicativos de mensagens instantâneas, que é através do número 11-94887-0901. Você também consegue falar conosco nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, somos barraluciência. E se você gostou desse projeto e quer colaborar financeiramente conosco, apoia.se barraluciência e patreon.com barraluciência. Isso nos ajuda bastante a crescer e, quem sabe, aumentar nosso alcance com temas tão legais como esse. Carina, para começar, então, nossa conversa, acho que nada melhor do que tentar definir alguns termos, né? Porque a gente ouve muito, quando saiu o tema, muitas pessoas falam assim, ah, mas chamou eles de surdo, o certo não seria deficiente auditivo? Então, acho legal a gente começar definindo alguns temas, como surdo, ouvinte, pessoa com deficiência, ou portador de deficiência, né? Tentar começar com isso. Tá. Então, vamos lá. Eu quero começar descrevendo uma situação porque a minha filha prestou o Enem, né? E eu aguardei, fui buscá-la e haviam pessoas no ponto de ônibus e eles diziam assim, nossa, mas como é que vai sair esse assunto na prova? Eu nunca vi um surdo. Eu nunca estudei com um surdo. Como é que vai cair na prova um surdo, né? Eu acho que essa descrição traz pra gente uma forma caricata, mas infeliz, do fato de que a gente não tem contato com as pessoas surdas. Quantos de nós passa toda a sua escolarização sem nunca ter tido um contato com a língua de sinais, né? Então, partindo desse pressuposto, eu gostaria de fazer algumas discussões conceituais. E aí eu vou trazer junto a questão do histórico da educação de surdos no Brasil. Eu não tô falando de mundo, não tô falando de França, de Alemanha, mas algumas coisas que aconteceram em outros países trouxeram efeitos e impactos pra nossa realidade. Então, vamos começar lá com Dom Pedro. Dom Pedro II traz pro Brasil um professor surdo, certo? Eduardo E. E em 1857 é fundado o Imperial Instituto de Surdos Mudos. Primeira parada. Surdo-mudo. Surdo-mudo naquela época por quê? Porque a pessoa não falava e não ouvia. Ou não falava porque não ouvia, né? Então, a gente acabou usando esse termo e ainda hoje há pessoas que usam essa forma de se colocar diante da pessoa surda. Mas aí nós temos a seguinte questão. 95% dos surdos nascem em famílias ouvintes, ok? Ou seja, nós temos aí o impacto dessa relação em que há uma pessoa surda dentro de uma família ouvinte. Começam aí as nossas questões. Por quê? Porque a família, muitas vezes, não aprende a língua de sinais ou não aprende a Libras. E essa criança é oralizada. Essa criança vai fazer sessões de fonodiologia exaustivas, cansativas. E aí ela vai acabar assumindo uma condição e uma identidade que se pauta pelo viés clínico e médico. Ou seja, essa pessoa se considera uma pessoa com deficiência auditiva. Muito bem. Quando nasce uma criança e a língua de primeira dela, a primeira língua dela, a língua natural, é a língua de sinais, a Libras, ela vai ter uma construção identitária diferente. Então, ela vai se entender como surdo. Então, aí a gente já começa a limpar alguns conceitos. Deficiência auditiva é um viés médico e a pessoa que usa implante coclear, que usa aparelho auditivo, que usa amplificador, é uma pessoa que se considera com deficiência auditiva. E uma pessoa que usa a língua de sinais, ela tem uma identidade surda. Quando nós usamos o termo, por exemplo, fale sobre surdez. Muitas pessoas podem dizer, ah, está falando do surdo. Não dá para fazer essa confusão. Quando você usa o termo surdez, você está partindo do pressuposto biológico. Então, você está considerando deficiência auditiva. Quando a gente fala de educação de surdos, a gente está falando de pessoas que usam a língua de sinais. Essas diferenças são centrais de ficarem claras. Quando a gente fala de deficiência, não se tem tomado o cuidado necessário para falar do conceito de deficiência. O conceito de deficiência, ele parte de uma questão biológica, responsabilizando o indivíduo pela condição dele. Para uma, eu diria que é uma guinada conceitual que vem com a lei da inclusão da pessoa com deficiência. É a lei da inclusão da pessoa com deficiência. Não dá para parar no termo lei da inclusão. Porque se fosse lei da inclusão, deveria falar de todas as minorias. Quando nós falamos do conceito de deficiência, é importante que nós pensemos na questão da lei da inclusão da pessoa com deficiência. Aí trazemos uma dica para pensar. O conceito de deficiência, inicialmente, ele trazia como origem a base biológica, considerando que a pessoa era responsável por isso. A grande guinada vem com a lei da inclusão da pessoa com deficiência, em que se para para pensar muito mais nas barreiras construídas socialmente, ou seja, a pessoa surda que nasce naquela família que eu acabei de dizer, que é ouvinte, o problema não é ela ser surda, é essa família não aprender Libras, é a sociedade não saber Libras, a Libras ser a segunda língua do nosso país e uma porcentagem mínima sabe essa língua. Então, aí traz essa questão e esse movimento. Voltando para a questão dos conceitos. A lei da inclusão da pessoa com deficiência, aí precisamos destacar. A lei da inclusão não pode ser tratada dessa forma exclusivamente. Lei da inclusão. Por quê? Porque ela não trata da inclusão de todas as minorias. Certo? Então, é importante que a gente leve em consideração o nome completo da legislação. Lei da inclusão da pessoa com deficiência. E aí nós temos uma questão importante, conceitual, porque a comunidade surda, ela não se considera pessoa com deficiência. A comunidade que tem identidade surda, que usa Libras, como a sua L1, como língua natural, eles não se veem como pessoas com deficiência. Mas por que isso? Porque o conceito anterior trazia responsabilidade para eles. Hoje, quando a gente desconstrói essa responsabilização do indivíduo e traz para o social, eu convidaria a comunidade surda a repensar o conceito de deficiência. Porque não é uma deficiência biológica, é uma condição de deficiência imposta pela sociedade. Então, tem um trecho no livro do Oliver Sacks, Vendo Vozes, que ele fala o seguinte, há uma ilha em que a língua de comunicação é a língua de sinais. Por quê? Porque nessa ilha havia muitos casamentos co-sanguíneos. Então, parentes se casavam e acabava acontecendo a condição de surdo. Muito bem. Quando uma criança surda nasce nessa ilha, ok, sem problemas. Ela está no meio dela. O problema foi quando começaram a nascer os ouvintes. Por quê? Porque aí os ouvintes, sim, que eram a diferença, né? E exigiam dessa comunidade mudanças. Então, até agora a gente falou sobre o quê? Falou sobre surdo-mudo, que não é surdo-mudo. Se eu uso um termo que vai tratar do viés médico, eu uso surdez. Se eu trato a questão socio-antropológica, eu uso surdo. Ok? Deficiência. A deficiência é uma condição ou é o encontro entre o impedimento de um indivíduo com as barreiras. Ou seja, a responsabilidade social é muito maior. Aproveito para dizer, portador de deficiência, que consta na nossa Constituição, é algo que precisa mudar urgentemente. Por quê? Porque a pessoa, em condição de deficiência, ela não pode, por exemplo, um cego, não vai acordar um dia e dizer, não sou mais cego, vou me tornar vidente. Então, ele não porta isso. Isso faz parte da sua essência e do seu ser integral. Então, é importante que a gente pare para pensar nesses conceitos. Deficiente. Quando eu uso o termo deficiente, eu estou dizendo que aquela pessoa é incompleta. Também não está correto. Então, eu diria que com a lei da inclusão da pessoa com deficiência, o termo legal e cientificamente construído é pessoa com deficiência. Ela é um ser humano completo que tem um impedimento que, diante das barreiras, se torna uma condição de deficiência. E que esse impedimento não parte dela, o impedimento parte do ambiente que não possibilita que ela experimente as sensações que outras pessoas poderiam experimentar, por exemplo, né? Sim, mas essa questão do impedimento é um impedimento de longo ou de curto prazo. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem. Vamos lá, nós somos aqui, não temos problemas de locomoção, não temos problema físico nenhum. O que acontece? A gente quebra uma perna. Então, a gente passa a ter um impedimento. Então, a gente vive uma condição de deficiência. Pensa que a gente está falando de São Paulo. Pensa uma pessoa que está com o pé quebrado, com o pé engessado, para andar nas ruas de São Paulo. É isso que a gente está falando. É essa condição que não é uma responsabilidade do indivíduo, mas é um impedimento para que ele possa se locomover ou se comunicar da forma que as outras pessoas se comunicam. Então, é isso que a gente tem que ter clareza. É importante a gente pensar que as pessoas, cada uma é de uma forma diferente. Cada um é diferente um do outro. A sociedade, ela cria normas, ela cria exigências que nem todos nós satisfazemos. Então, acho que esse é o movimento e eu acho que essa é a grande abertura que traz esse conceito. Fundamentalmente, a educação de surdos no Brasil teve três grandes marcos ou modelos de atendimento ou educacionais, como a gente diz. O primeiro deles seria o oralismo, porque em 1880, com o Congresso de Milão, que foi feito por ouvintes, em que os surdos não participaram, decidiu-se que o oralismo, vindo da Alemanha, era a forma de se ensinar o surdo. Então, eles não podiam mais usar as mãos, não podiam usar gestos. O modelo francês, que articulava gestos com a escrita do francês, também não podia mais ser usado. E tinha que ser feito o oralismo. Muito bem, nós tínhamos o Instituto Imperial aqui fundado. Então, o que acontece? Muda-se a direção desse instituto, para quem vai trabalhar com oralismo. Os surdos passam a ser proibidos de usar as mãos. Então, o que se fazia com esses estudantes? Eles ficavam sentados em cima das mãos para não poder gesticular. E aí tem uma parte muito legal no livro, que é de histórias de pessoas surdas, que conta-se que em Belo Horizonte havia uma escola onde havia muitos surdos, e aí o faxineiro era surdo. Então, na sala de aula não se podia usar gestos. Só que na hora do intervalo, o faxineiro levava todo mundo para o quartinho dele, e eles usavam os sinais. Então, eu acho que essa resistência é uma resistência legal. Essa é a resistência que fez com que, na década de 70, 80, se iniciassem os estudos quanto à língua de sinais brasileira. Então, nós temos aí um primeiro movimento, que é o oralismo. Todo surdo deveria ser oralizado. Pessoal, uma pessoa com uma proficiência fantástica em leitura labial entende 20% do que se fala. Então, mesmo que seja proficiente, a compreensão não é das melhores. Depois desse movimento de oralismo, nós temos o quê? A comunicação total. Então, escreve, desenha, pantomima, sinal, gesto, faz qualquer coisa para ver se o surdo entende. Vai aumentando a nossa dívida educacional com o surdo. Porque a gente não possibilita que ele aprenda. Então, no momento em que a língua de sinais se torna a língua do surdo, quando a gente tem esse movimento de compreensão, que a L1, ou língua natural do surdo, é a Libras, a gente tem o movimento do bilinguismo. Bilinguismo por quê? Porque o surdo está num país em que a língua oficial é o português. Só que o surdo não é obrigado a falar português. Ele vai ter a Libras como sua primeira língua, mas o português escrito como segunda língua. Então, acho que essa é a grande, eu diria, que é o cerne da questão. Porque nós queremos que o surdo saiba Libras, saiba português da mesma forma. Basta entender um pouquinho de ensino de... Por que é que tá? As pessoas me perguntam assim, qual que é a metodologia de ensino da L1? Gente, metodologia de ensino da L1, não existe uma metodologia escolar para se ensinar L1. L1 para alguém. L1 você diz língua materna, né? Língua materna, língua natural. O que a gente quer dizer com isso? Como é que nós aprendemos o português? A gente sai do útero materno e aí alguém começa na nossa cabeça. Casa, escrever... Não! É natural, por isso que é língua natural. Então, se você me disser, metodologias de ensino da Libras para um surdo que não teve aquisição de língua, eu compreendo. Mas como L1, não existe metodologia. Porque a gente aprende a língua naturalmente. No uso dela, no expressar, no se comunicar. E, Karina, uma coisa que você, agora contando do histórico, me chamou muita atenção e quando eu estava estudando para a pauta e quando eu fiz a sua disciplina também me chamou muita atenção, é que você fala muito da educação aqui no Brasil e fala, ah, foi proibido o uso da Libras aqui no Brasil. E isso aconteceu há 50 anos atrás, né? Assim, pessoas com deficiência existem desde que existem pessoas, né? E só há 50 anos que a gente começou a ter algum tipo de cuidado com a comunidade surda ou com pessoas com deficiência, no caso, para educá-las. Você mesmo falou que teve congresso aqui que eram as pessoas que ouviam, que tomavam as decisões pelo surdo. Então, acho que o bilinguismo e todo esse movimento foi muito importante para a comunidade surda, no sentido de eles serem capazes, ou pelo menos terem voz, para tomar decisões por eles mesmos, né? Não outras pessoas falando pela comunidade, eles falam por eles mesmos. Então, acho que essa é uma questão importante, Rafael. Quando nós dissemos a questão da comunidade surda, se nós pensarmos na educação especial no Brasil, a comunidade surda é a única que se organizou como comunidade, como bloco, né? Nós não temos a luta das pessoas com deficiência física de forma efetiva, mas a comunidade surda, sim, ela se... E aí está uma tese defendida na Faculdade de Educação, do Fábio Bezerra, que conta justamente isso. Como é que se consolida o movimento surdo? Porque a conquista de uma língua brasileira, da comunidade surda, não é fruto de uma discussão leve. Ela vem de uma luta, de um movimento. Então, eu acho que aí você traz o cerne da questão. Nós só temos esse movimento porque os surdos se organizaram, porque eles realmente são uma comunidade, porque eles têm uma identidade e porque existe a cultura surda. Então, eu acho que essa é a grande sacada nesse movimento. Bom, agora que a Karina trouxe um pouco do histórico da educação, da formação educacional de surdos, principalmente no Brasil, a gente trouxe um pouco do histórico, mas vamos falar agora na parte mais contemporânea, a parte de como que é feito hoje. Porque o tema do Enem quer saber quais são os principais desafios hoje. Então, como dito aqui no começo do episódio, a gente, infelizmente, não tem nenhum surdo aqui na mesa, mas trouxemos relatos de pessoas que escreveram, surdos que escreveram para a gente. E vamos ler agora esses relatos aqui para entender o que eles tiveram como formação e como que foi a vida escolar deles. São alguns depoimentos, sete depoimentos frente a 10 milhões de surdos que temos no Brasil. Então, obviamente, vai ter um recorte, mas acho que já dá para ter uma boa ideia. E eu já agradeço de antemão as pessoas que contribuíram. No final aqui eu falo o nome delas. Agradeço muito mesmo o fato de elas se disponibilizarem a escrever e mandar relatos de como que foi a formação educacional delas. Ah, eu vou ler exatamente como que elas escreveram, né? Bom lembrar que são pessoas que possuem o português como segunda língua. Então, a gente vai notar, às vezes, que a estrutura sintática é completamente diferente do que a gente está acostumado, né? Porque a Libras é completamente diferente do português, como a Karina já falou no episódio. Então é isso e agradeço imensamente as pessoas que participaram. O primeiro relato diz o seguinte. Sou Guilherme, nasci normal. Quatro meses após, peguei meningite e fiquei surdo até hoje. Formei gestão financeira. Estudei a escola especial dos surdos, depois estudei no colegial normal que tive intérprete. Só aula extra após aulas acabaram. Aprendi Libras na escola especial desde pequeno e olhei muito a gente e falo lábio, mas não entendi perfeitamente e alguns só entendiam um pouco. Fiz fonoaudióloga quando jovem e aprendi voz, mas não sou falar bem até hoje, só um pouco, porque voz surdez é bem diferente que ouvinte. Tem alguns com preconceito, que falam e provocam os surdos como mudo, burro e não sabem nada, mas não é. Tem surdos inteligentes. Pra mim, acho, não era difícil estudar. Só li a lousa como ler livro para entender, comunicar colegas, que se eles gostariam aprender os Libras e ou escrever o papel a conversar. Minha mãe aprendeu na escola especial que estudei lá, por causa para me comunicar, e meu pai não sabe muito bem, só um pouquinho. RS, RS. Até minha irmã sabe tudo, mas não é igual Libras de surdo. Conversa Libra em lobo como família, sabe? O segundo relato é da Emanuele. Ela começa assim. Meu nome é Emanuele, nasci ouvinte e tive meningite ainda pequena, e a sequela da doença foi a perda da audição. Trabalho no Bradesco Seguros, no setor administrativo, e sou formada em administração de empresas. Meu sonho é continuar a estudar e fazer mais cursos. Amo ler e estudar desde pequena. Depois que eu fiquei surda, meus pais já conheciam outras pessoas surdas, que eram amigas deles, e pediram ajuda e indicaram várias escolas especiais, somente para os surdos. Entrei na escola especial em Pirituba, e lá na escola especial, os professores sabiam as Libras. Na escola especial, para mim foi tranquila, porque todos os materiais que eu aprendi eram com Libras, o que facilitou muito para mim, mas aula de português foi o mais difícil para mim. Quando na escola eu escrevia errado, os professores falavam que estava certo. Minha primeira língua é Libras. Mas, na verdade, estava quase tudo errado. E quando eu chegava em casa, minha mãe sempre falava, isso que você escreveu está errado, e ela sempre corrigiu os meus erros de escrita de português. Sofri muito, mas aprendi graças à minha mãe. Acho que a escola especial precisa melhorar muito e muito mesmo. Libras é muito bom para todos nós, para a comunicação principalmente. Porém, os estudos de português é péssimo, infelizmente. Acredito que a educação e também os professores precisam adaptar e estudar como ensinar para os surdos entendem português. Minha mãe conseguiu me ensinar, por exemplo. É ter muita paciência e atenção. Tem surdos oralizados, escrevem muito mal mesmo. Não entendo como eles falam bem, mas escrevem não. Passei no colegial, na escola normal, não especial. Não tinha intérprete e eu sentava na frente, perto dos professores, para poder entender, com a leitura de labial, o que eles diziam. No primeiro ano, eu passei muito mal nas provas e chorava muito. Lutava muito com os professores para entender todas as matérias e principalmente a redação. Com o tempo, eu consegui me adaptar. E no segundo e no terceiro ano, eu fui bem. Desde então, eu acredito que a educação na escola especial me atrapalhou muito, porque não consegui aprender muita coisa, principalmente os verbos, passado, presente e futuro, e os vocabulários formais. Porém, em libras, não tem tempo verbal. Em português, tem pretérito perfeito, mais que perfeito, futuro do presente. Eu faço, eu fiz, eu farei, eu faria, eu fazia. Em libras, só tem fazer, e o tempo é o adverbo. Ontem, hoje, amanhã. Enquanto na escola ouvinte, eu vi o mundo dos ouvintes e percebi o quanto é importante aprender sempre escrever bem língua portuguesa. Aprendi a libras desde que eu comecei a estudar na escola especial e só comecei a aprender a ler os lábios quando entrei no colegial e eu fazia fonoaudiologia. Não sei se me ajudou muito, mas quem me ajudou mesmo foi realmente a minha mãe. Ela me ensinava a escrever certo, ler os lábios e fazia eu gostar ler os livros. Não tem implante, porque eu gosto de mim do jeito que eu sou. Para implantar, vale a pena para as crianças, que evoluem melhor do que adolescentes e adultos. Infelizmente, existe muito preconceito. Eu não ligava e nem ligo para os preconceituosos. Tenho a pena deles. O que me irrita é que eles me veem como eu sou bem capaz e depois ficam me perguntando Nossa, como assim? Impossível, blá blá. Minha família sempre respeitou a minha língua, mas eles também me orientaram a escrever certo e falar para eu ter os dois mundos diferentes. Acho fundamental a família aprender a libras também, para se comunicar com os surdos. No Brasil, infelizmente, o educacional não está evoluindo para os surdos. Mas não só a educação. Faltam intérpretes em vários lugares, como por exemplo em consultórios médicos. Eu vou ler o terceiro relato desse episódio. Para aprender bastante lábios. Nunca implante que eu existe. Era pequena, usou aparelhos, até parou 19 ou 20 anos, porque quebrou o aparelho e não comprar novo. Eu amei usar aparelhos. Sobre preconceitos. Depende que eu não importa. É importante da minha vida, porque tem capaz fazer as coisas lutar isso. É difícil um surdo estudar em escola normal, porque ouvinte se fala rápido. Precisa falar devagar. Também escrever português profundo, sabe? Porque eu não acostumei português, que eu usou de libras. Depois, segundo português. Minha mãe sabe um pouco de libras. Ou falar que eu leio lábios. Tudo mais entender para minha mãe, também meu pai não sabe de libras. Só falar isso. E o quarto e último relato. Sou Jaqueline. Nasci suída por genética de família. Formada de pedagogia. Na faculdade tinha intérprete e estudo prós-graduação. Importante de estudar para crescer o conhecimento. Estudava a escola especial quando tinha 3 anos até 11 anos. Depois fui para a escola regular sem intérprete. Fui forçada para ler os lábios dos professores. Aprendi libras por causa da família parte da materna. Minha tia e vovó são surdas. Ler lábios fazia fono. Ajudou. Não tenho implante. Apenas uso aparelhos auditivos. Muito difícil viver assim sem acessibilidade. Tenho dificuldade a segundo a língua como português. Então, queria agradecer muito o Guilherme, a Emanuele, a Camila, a Jaqueline, o Éden e a Aline. Pessoal, muito obrigado pela contribuição de vocês. Espero que outros surdos sintam-se à vontade também de mandar relatos e mandar experiências. Além disso, também recebemos áudios de surdos oralizados. E a gente vai colocar eles aqui para vocês agora também. Meu nome é Éden Barbosa. Fiquei surdo porque a minha mãe, durante a gravidez, três meses, ela teve rubela. E hoje eu trabalho no banco. Sou formado de gestão de RH. Como que foi a minha vida de escolar, desde pequeno? Eu sempre estudei escola inclusão, escola normal, junto com o ouvinte. Porque na minha cidade interior, que chama Atipaia, não tínhamos conhecimento de Libras. Então, fui obrigado a estudar escola inclusão e comecei a fazer fono. Fono com três anos de idade, até com 16 anos. E terminei. Eu parei de fazer fono porque eu comecei a trabalhar. Fui aprendendo convivência junto com o ouvinte. Aí aprendi a falar bem. E eu nunca tive intérprete na escola de ensino fundamental até o ensino médio. Eu só tive experiência de intérprete na faculdade. Como que eu aprendi Libras? Há seis anos atrás, quando eu conheci a comunidade aqui em São Paulo. E a convivência com os surdos. Aí fui obrigado a fazer curso de Libras para tentar comunicar com eles. Pois eu preciso conhecer o meu mundo. Pois eu tenho o meu mundo de surdo e o meu mundo de ouvinte. Porque eu fui criado junto com o ouvinte. Se eu tenho imprante? Eu tenho. Mas pra mim não deu certo do lado direito. Eu coloquei o imprante. Não deu certo porque... Não deu certo, como fala a palavra? Não rejeitou. Tipo, não aceitou o meu cérebro. Não estimulou. Porque eu coloquei com 23 anos de idade. Hoje eu tenho 31 anos. E... Eu não tenho nada preconceito com imprante. Eu sou a favor. E... E se foi... Aqui tá perguntando como é difícil para um surdo estudar no mundo de ouvinte. Pra mim não é tão difícil. Eu acho que depende de cada um. No meu caso, foi muito fácil de comer junto com o ouvinte. E por que surdo? Pra mim, eu já tenho dificuldade maior a conviver com os surdos. E... Porque eu fui criado no meio de ouvinte. Fui criado na igreja católica. É... Da comunidade. Então, trabalho no grupo de jovens na igreja. Então, até hoje. Então, pra mim, eu não vejo a dificuldade de conviver. Eu vejo convinte. Claro, tem alguns momentos que eu fico com dificuldade pra ouvir. Porque eu não escuto 100%. Porque eu faço só na minha leitura bial. A minha deficiência auditiva é profunda. Bilateral, profunda. É o que é pior da sua ideia. E... Então, através da foto me ajudou. E a minha família. É muito importante. Porque o apoio de família ajuda muito. Porque não adianta colocar na escola. Os milhares de escola top. Aprender a escola um pouquinho. Mas faz o maior dia com a família. Então, a minha família sempre me apoiou. Etimulou. Eu treinei muito com a minha mãe. Com voz. Ela treinava todo dia. Escrita. A fala. É... Tudo isso. Então, família é fundamental. É isso. Então, agradeço. Espero que tenha ajudado. Eu sou Marinha. Sou funda desde pequena. Por motivo desconhecido. Me formei em letras, português e inglês. Sou professora. Mas não trabalho na área ainda. Eu sou analisada. Sempre falei bem. E também fiz muita fono durante a infância. E meus pais não sabiam libras. E nem eu. Eu estudei em escola regular até a sexta série. Sem intérprete de libras. Sou filha para passar de ano. Mas conseguia. Tinha muitos amigos de CDF. E eles adoravam me ajudar. E me ajudavam bastante mesmo na escola. Aí, na sétima série, entrei numa escola especial para surdos. Os professores ensinavam em libras. Eles também falavam devagar. E eu podia ler os lábios. Aí, eu aprendi muito. Melhorei na escola. Comecei a treinar boas notas. E fazia a leitura labial, né? Além da libras. Eu tinha 15 anos quando aprendi libras. Optei pelo implante coclear com 22 anos. Porque eu sou apaixonada por música. E valeu muito a pena. Pois hoje consigo escutar muitas coisas que me ajudam no dia a dia. Quando eu fiz faculdade, não tinha intérprete de libras. Só tinha um implante para me ajudar. Eu conseguia ouvir os professores. Mas não conseguia ouvir meus colegas conversando. Por causa do barulho na sala. Aí, eu me sentia sozinha e com muita saudade do tempo de escola com os surdos. Realmente, a educação nos surdos do Brasil está muito precária. A escola especial é bem acolhedora. Mas, na época, os profissionais não tinham muito preparo. E a escola inclusiva consegue ser pior. Pois todas as disciplinas serão traduzidas por um intérprete. E toda a tradução, infelizmente, tem falhas. Eu sou o Rogério, tenho 35 anos. Como eu fiquei surdo? Eu fiquei surdo por causa do homenegêndio. Um tempo atrás, eu era bebezinho. De 10 meninos de idade. Peguei uma sequela. E... Peguei um filmes do ar, né? Aí, eu perdi atenção por causa disso. O que eu faço hoje? Eu faço uma área de banco de dados. E estou fazendo atendimento externo. Né? Se eu sou formado em faculdade, aí tá não. Falta o último ano pra terminar. Como foi a minha vida, uma escola... Desde pequena, na minha época. Então, como eu estudei, se eu estudei em uma escola especial. Sim. Eu estudei em uma escola especial, sim. Primeiro. Eu entrei como uma escola normal. Aí, eu tinha dificuldade, né? Eu não estava usando aparelho. Naquela época, era muito caro. E a gente não podia comprar o aparelho. Naquela época, era muito difícil pagar isso. Porque o valor é muito alto. Então, aí eu fiquei com dificuldade por causa disso. Na escola normal. Depois disso, me colocaram em uma escola especial. Né? Aí, eu fui evoluindo e evoluindo. E... Depois que eu evoluí, eu comecei a pegar o ritmo, o aprendizado. Depois de três ou quatro anos, eu voltei em uma escola normal. Aí, até hoje, eu estudei em uma escola normal. Nunca mais eu voltei em escola especial. Porque eu comecei a aprender e não precisava mais de uma escola especial. Porque eu já estava evoluindo, né? Daqui pra frente. E não tinha integrative naquela época. Não tinha, nunca. Nunca teve. Só fui ter integrative de 2005 pra cá. Começou uma integrative de faculdade. Mandar um intérprete em uma igreja. E assim foi. Mas na minha época, nunca existiu. Hoje, no Brasil, segundo o censo de 2010 realizado pelo IBGE, nós temos 9,7 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Quase 10 milhões. E desses pouco mais de 2 milhões, apresentam deficiência auditiva severa. E cerca de 1 milhão são jovens até 19 anos. Então, temos muitas pessoas surdas no Brasil. E a gente precisa educá-las, né? Elas precisam fazer parte da formação educacional no Brasil. Então, quais hoje são os principais desafios pra formação dessas pessoas? Então, acho que o primeiro comentário que precisa ser feito é que os dados coletados pelo IBGE, eles vêm com uma questão que precisa ficar clara. É autodeclaração. E você não define qual é a condição desse indivíduo. Na minha opinião, você precisaria entender se ele se considera surdo, ou seja, se ele é usuário da Libras, ou se ele se considera pessoa com deficiência auditiva. Porque aí você tem todo mundo junto e misturado. Quando você fala da questão da educação de surdos, eu te diria que aí sim, o movimento de que as pessoas com deficiência auditiva ou surdas, elas têm tido uma educação precaríssima, com extremas limitações, com processos exclusivos, com processos de sofrimento, né? E como os relatos indicam, né? O rapaz diz, não, mas foi a minha mãe que me ensinou. Então, muitas vezes, são as familiares e, me desculpem, mas na maioria das vezes as mães, que assumem essa posição e acabam ensinando pro filho muitas coisas. Nas leituras que você fez dos relatos, a gente percebe o quanto o surdo escreve, ele tenta usar o português pra escrever Libras. Então, esse é um grande desafio que eu te diria. Quais são os desafios? Primeiro, que eu já tinha dito antes, né? Pensar a aquisição da Libras como língua natural. Ou seja, não se ensina, ela acontece. Nós aprendemos, na escola, a língua culta, a gramática. Então, eu discutia isso com uma colega da UFIABC, a professora Cláudia Vieira, que a grande questão aí é que o surdo, ele aprende a Libras, e aí a gente volta um pouquinho na questão da história, dizendo que essa língua, ela tá em plena consolidação. Nós temos a variação linguística, que ela acontece de cidade pra cidade, de estado pra estado. Então, é uma língua que começou a ser criada como? Com gestos caseiros. Então, os gestos construídos nas famílias impregnaram a língua de sinais. E nós temos um outro fenômeno aí também, que eu acho que casa com isso que a gente tá falando, que é o português sinalizado. Então, você tenta fazer sinais a partir de uma estrutura de português. Como é que tem se ensinado Libras pra surdos? Como se ensina português? Ou seja, por palavras. Então, pra ensinar sinal, você tem que trabalhar com sinal. Então, as crianças surdas precisariam aprender a Libras naturalmente, e quando entram na escola, elas vão aprender a sistematização dessa língua, a gramática da língua, a língua culta, que é uma língua de outra modalidade. Então, ela tem exigências diferentes, ela tem gramática diferente, ela tem fonética diferente. Então, essas são questões importantes pra gente pra pensar. Então, desafios. Primeiro, esse legado que nós temos de não sabermos ensinar a língua de sinais como língua natural. Um outro movimento é ensinar o português para o surdo, porque o surdo, ele não tem conseguido aprender português. Por quê? Porque lhe falta uma língua de base pra aprendizagem do português. Muitas vezes nós nos deparamos nas escolas com pessoas com 15, 16, até 20 anos que não tem nem um português consolidado, nem a língua de sinais consolidada. Então, aí a gente tem um desafio muito maior. Aí sim, a gente precisa de um método de ensino, tanto da língua de sinais, quanto do português pra essas pessoas. É outro grande desafio. É o respeito à identidade surda. É se olhar pra comunidade surda a partir do prisma da sua cultura. E como diz o relato do primeiro, do rapaz, ele diz assim, eu não aprendia muito na escola, porque os professores não sabiam ensinar. Então, ensinar um surdo é diferente de ensinar um ouvinte. Porque a língua de sinais exige que você consiga, por meio dos sinais, descrever pra possibilitar a construção da imagem mental dessas pessoas. Eu não tô dizendo que os professores precisam colocar desenho pra cada coisa. Mas é a condição de criar a imagem mental daquilo que você tá propondo. Aproveito pra dizer que o ouvinte não cria sinal. Quem cria sinal é surdo. Então, o grande desafio que nós ouvintes temos é, por meio da Libras, fazer com que os surdos entendam o conceito. E aí eu tenho discutido isso muito com os meus estudantes. Por quê? Porque a gente comete um grande erro, e aí aproveitando que a gente tá falando na lociência, que a gente escreve a palavra na lousa, por exemplo, inércia, e vai tentar explicar a inércia. O que eu tenho que fazer com o surdo? Eu tenho que explicar pra ele o que é a inércia pra que ele crie o conceito. Então, eu acho que nós, ouvintes, temos muito a aprender com os surdos e com a educação de surdos. Porque não adianta você escrever um termo ou escrever um conceito e achar que ele, por si, vai dar conta da compreensão dos alunos. Então, ele precisa entender o conceito pra construir a palavra ou o sinal que vai representá-lo. Karina, queria então te perguntar uma coisa que eu acho que é dúvida de muitas pessoas que fica essa discussão de ah, mas o surdo, então, tem que ir pra uma escola dita especial ou ir pro ensino regular, ensino, enfim, público. Qual que é o caminho pra isso? Então, vamos lá. Eu acho que a gente precisa deixar claro algumas questões que são importantes. A primeira delas é que a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva de 2008, define que, num período de 11 anos, não haverá mais escolas especiais. O Brasil é o único país do mundo que aboliu as escolas especiais. Todo mundo trabalha com a inclusão. com a educação inclusiva. Mas o Brasil decidiu que não haveria mais escolas especiais. Eu gostaria de dizer que, em vários congressos, em Portugal, na Inglaterra, que a gente tem frequentado, essa é uma discussão interessante. Porque, em Portugal, por exemplo, nós tivemos o congresso em Lisboa, que teve a carta sobre a equidade na educação. E eles falam que, e aí nós tivemos 28 representantes de países diferentes, que as famílias precisam ter o poder de escolher se eles querem que o filho esteja numa escola especial ou se eles querem que ele esteja na educação inclusiva. Então, eu concordo com isso. Eu acho que... E aí a gente tem que fazer um pouquinho de voltar a olhar essa política, o movimento brasileiro, porque falar de inclusão escolar no Brasil não é uma questão ideológica, não é uma questão de se considerar epistemologicamente isso, um conceito importante. Foi simplesmente financeira, para diminuir custos, porque a escola especial é cara. Então, a gente tem que ser muito objetivo pensando isso. Então, quando você abole as escolas especiais, você, ou seja, cria o fluxo para as escolas regulares em classe comum. Gente, um equívoco que também precisa ficar claro. As escolas especiais eram escolas regulares. Elas eram regularizadas, tinham toda a sua documentação, eram regidas por diretorias de ensino. Então, não quer dizer que elas não eram regulares. O grande detalhe, o que a gente precisa dizer é em classe comum, porque é junto com os outros estudantes. A pergunta vem e o que nós temos hoje de estrutura? Hoje nós temos as escolas bilíngues para surdos. Nossa, mas escola bilíngue para surdo é Libras. E aí eu gostaria que a gente parasse para pensar na infinidade de escolas bilíngues que existem. Ou seja, as escolas que trabalham com inglês, as escolas que trabalham com francês, as escolas que trabalham com alemão. que nem são línguas nem línguas oficiais do Brasil, né? Sim, que não são línguas oficiais e que a Libras é a segunda língua, digamos assim, oficial do Brasil por ser a língua da comunidade surda. A questão de ser bilíngue não é novidade. Simplesmente, há o preconceito porque nessas escolas a língua de instrução será Libras. Então, acho que é importante que a gente pare para pensar nesse movimento. Então, hoje, se você me perguntar, escola bilíngue para surdos na educação infantil é muito interessante. Por quê? Porque essa criança precisa adquirir a Libras e precisa aprender a gramática da Libras. Tá? Séries iniciais, primeiro e segundo ano. Também penso que a gente pode considerar a língua de instrução Libras. a partir daí, eu diria que seria interessante, não só para a comunidade surda, mas também para os ouvintes, ou seja, quem não tem limitação auditiva, que haja esse contato, que eles venham para a sala de aula junto com os outros. Mas um outro equívoco que se comete no Brasil é você colocar um surdo no meio de 35 ouvintes. Se você faz isso, a Libras nunca vai ser a língua de comunicação ou a língua de acolhimento. Então, você precisa fazer grupos de surdos nas salas. Grupo de surdo em sala obriga, por lei, ter um intérprete. Ou seja, o professor não vai dar aula nas duas línguas. Ou ele vai dar aula em Libras, ou ele vai dar aula em português com acesso à língua, não criando barreiras linguísticas por meio do intérprete. Aproveitando, então, que você falou um pouco de intérprete, e você sendo uma professora de Libras, como fica a formação e especialização de docentes e intérpretes aqui no Brasil? Tá. Então, essa formação está definida no decreto 5626 de 2005, tá? O professor, para ser professor de Libras, ele tem que ter doutorado para ser na universidade, porque isso é uma questão importante do decreto, né? A Libras, ela só se torna uma disciplina obrigatória nas universidades, nas licenciaturas e fonodiologia, ok? Então, se fala em divulgar, em difundir a língua, mas não se pensou numa forma de como fazer isso na escola e na educação como um todo. Então, nós já passamos 12 anos do decreto e as escolas de educação infantil não estão usando Libras, não estão ensinando Libras e nenhum outro nível de ensino. Não quer dizer que a gente tenha o número necessário ou suficiente de professores para a língua. Como eu dizia, para dar aula na universidade você tem que ser doutor, ser proficiente na língua, ter especialização ou ter o ProLibras, que aconteceu até 2015, né? Depois disso a gente não teve mais provas de ProLibras, que era a validação no Ministério da Educação. Nós tivemos um movimento aí de investimento alto do MEC para fazer cursos nas universidades federais de tradutor e intérprete, tá? Porque vale a pena destacar isso. Quando você está trabalhando com a Libras, você não está traduzindo uma língua, você está interpretando. Porque em português uma frase que pode ter 10, 12 palavras em Libras ela passa a ter três sinais. Porque a grande questão é que você não quer fazer a tradução literal, mas você quer permitir a compreensão, por isso exige a interpretação, tá? E os intérpretes eles são formados em cursos específicos. hoje, em função desse investimento do MEC, nós temos dois cursos de pedagogia bilingue, ou seja, que é para que se formem pedagogos que vão dar aula na educação infantil e séries iniciais. Um é no INIS, o outro é na Universidade de Goiás, tá? E tem vários cursos de tradução e interpretação de Libras. Inclusive, o mais próximo daqui é em São Carlos. O INIS está fazendo polos para cursos de pedagogia bilingue com ensino semipresencial. Aproveito sim para divulgar no Enem deste ano, 2015, 2016, 2017, os surdos que fizeram podem se candidatar a fazer o curso de pedagogia bilingue. Então, por favor, divulguem isso porque isso é muito importante. É um curso com, se eu não me engano, 60 vagas, são 30 para ouvinte e 30 para surdos. Então, é uma possibilidade, uma oportunidade dos surdos chegarem à Universidade. Bom, Karina, agora pensando num futuro, já que teve esse tema de redação do Enem, qual que você acha que é a importância desse tema para a educação dos surdos ou de pessoas com deficiência aqui no Brasil? Você acha que vai representar um avanço daqui para frente, trazer esse tema para um dos maiores vestibulares ou um dos maiores exames, o maior exame do Brasil? Eu te diria que, primeiro, nós temos o efeito do impacto. Os jovens que fizeram a prova não saíram daquela prova da mesma forma que entraram. Então, eu acho que se o desejo era dar um chacoalhão, chacoalhou. Agora, depois de chacoalhar, a gente tem que tomar atitudes. Então, eu acho que tem que se repensar, sim, esse movimento de em que espaços a Libras está, como é que se faz esse movimento de formação em Libras e traz uma esperança nesse movimento de que nós possamos pensar uma sociedade um pouco mais inclusiva. O que nós temos, isso eu não canso de dizer, a política brasileira é uma das leis da escrita melhores do mundo. isso foi ratificado em 2015 no Congresso de Lisboa. Só que a implementação é o grande problema. Então, eu acho que se a gente parar de escrever boas leis e passar para a ação, eu acho que seria bem interessante. Como é que isso acontece? Com formação de professores, com a formação das comunidades escolares, com os jovens que não sabem Libras querendo aprender Libras. Então, eu acho que o que eu penso de futuro? Primeiro é dizer, as pessoas com deficiência têm história, têm espaço, têm demandas e têm direitos. E elas existem. Por mais que na tua escolarização você não deu de cara com alguém, você vai encontrar alguém surdo na tua vida. Você vai encontrar alguém com deficiência intelectual na tua vida. Aproveito para extrapolar um pouco a questão da educação de surdos. Então, acho que é importante que a gente leve em consideração isso. O impacto, o choque, e agora sim, o que nós faremos em relação a isso pensando a própria escola, pensando a própria educação. Legal, e você comentou agora pessoas que querem buscar a formação e querem aprender Libras. Então, se a pessoa que está nos ouvindo, nos lendo agora, quiser aprender Libras, como que ela pode fazer? Então, em São Paulo, vou falar em São Paulo que é onde a gente tem o maior contato. Nós temos o Correia e da PUC, ele é um curso pago sim, porque é interessante pensar um pouco nisso, porque muitos cursos de Libras eram feitos em igrejas. Então, havia algumas, nada contra, não estou dizendo que não é importante, mas o ensino ali se resumia à religião, a esse movimento. Então, nós temos a escola de surdos que é da PUC e hoje é a Derdic. Lá tem um curso de Libras com professores surdos, é muito interessante, é muito bom, é um dos que eu indico. Ele é do Cojei, e vocês também têm na Consolação e na Zona Norte, na Rua Voluntários da Pátria, você tem também uma unidade que oferece. Você tem também a escola CELI, que fica no Tatuapé, que é onde eu comecei os meus cursos de Libras, e também, se eu esqueci algum, me desculpem, mas a Derdic, a CELI, a CELI também tem curso de especialização para quem quer fazer a interpretação, tá, eu acho que é interessante, é um curso interessante. Então, existem lugares bons em São Paulo para se fazer curso. no Demais, em outros lugares e outros municípios, seria interessante procurar, a Feneis também tinha um curso básico e estava fazendo intermediário. Procurar as sucursais da Feneis ou a Associação de Surdos nos municípios, que aí você consegue também fazer um curso de Libras interessante. Quer falar alguma coisa de consideração final? Eu acho importante fazer uma divulgação cultural, né, que a Pinacoteca, ela tem uma uma mediadora surda, que ela faz uma vez por mês, a visita ao museu em Libras. Então, acho que é importante isso também. A Pinacoteca tem um trabalho seríssimo em relação a cegos também, então, eles têm uma área toda acessível, feita em relevo. Então, acho que vale a pena a Pinacoteca ter um trabalho muito bonito em relação a isso. E por lei, deveria ser em todos os museus. Todos os lugares. Karina, queria agradecer muito a sua participação e muito obrigado por ter vindo aqui. Foi um grande prazer conversar com vocês. Desculpem se foi pouco tempo ou se a gente precisa abordar mais alguma coisa, mas foi uma oportunidade que eu gostei muito. Eu acho que divulgar isso é fundamental. E assim, eu acho que o tema do Enem, ele traz pra gente uma reflexão que é existe diferença no mundo. Agora, o que a gente vai fazer com isso? E eu costumo dizer nas minhas aulas que a gente fala de educação inclusiva, educação inclusiva. Será que cada um de nós realmente é inclusivo? então pare pra pensar o quanto você é inclusivo? O quanto você está no metrô ou no ônibus e você vê alguém mexendo as mãos, você diz assim, nossa, que estranho. Então, como é que a gente estranha? Se o teu estranhamento é dizer, não, vou aprender essa língua, parabéns. Se o teu estranhamento é dizer, o outro é diferente, o outro é deficiente, aí nós temos um problema. Então, uma sociedade inclusiva só se faz com pessoas inclusivas. excelente, acho que é um bom pra terminar essa parte. Bom, muito legal a participação da Karina, né? Acho que ela trouxe temas e discussões muito importantes. Infelizmente, ela não pôde ficar até o final, ela tem um outro compromisso agora. Mas, vamos continuar aqui nós três falando um pouco sobre nossas experiências ou sobre coisas que a gente gostaria de falar também, né? É, particularmente eu não tenho grandes experiências com surdos e nem com a cultura surda como ela mesma colocou. Eu acho que eu nunca cheguei a dividir um espaço de fato, acho que por conta da escola e acho que é legal, né? Quando ela falou da questão do preparo da escola, tem um monte de coisa que nos faz pensar, né? A gente vai cruzar provavelmente em algum momento com surdo, mas a escola se prepara pouco, né? Pra esse tipo de de recepção, digamos assim. E é estranho a gente pensar que segundo dados do IBGE novamente, a gente tem 24%, né? De 20 a 24% da população tem algum tipo de deficiência. E onde que estão essas pessoas, né? Que a gente não vê elas na rua nos episódios que eu sugeri no começo do Dragões de Garagem e do Mamilos. Elas também tocam nesse tema, né? Porque é bastante gente que a gente não vê e onde elas estão dentro das casas dela estão, tipo, fora do convívio social. É porque se você pensar que a educação é completamente mal elaborada nesse sentido, né? Então troca-se escolas especiais por um sistema regular com inclusão, a gente vê que e junto com isso não há uma preocupação efetiva de formar professores no sentido de que eles tenham línguas como uma segunda língua, etc. o processo de marginalização acaba continuando, né? E aí é isso que o Arnone falou. As pessoas não tendo oportunidade de ter acesso à educação ou indo para uma sala de aula onde ela vai ser a única pessoa surda. O processo não se efetiva, né? A pessoa não consegue ter um acesso efetivo ao conhecimento ou a toda cultura que a gente produz. Eu tive uma dúvida quanto a isso quando ela estava falando que se trocou as escolas especiais pelas escolas regulares. Os professores receberam uma formação diferenciada, alguma coisa assim para poder receber essas... Porque todas as pessoas que estavam fazendo uma escola especial tiveram que ser depois selecionadas para uma escola regular, né? Mas as escolas estavam preparadas? Ainda estão ou não estão? Bom, eu estava até conversando com o Marques antes do começo do episódio acho que as escolas não estão preparadas para ninguém, né? Nem o professor. Não só para surdos. A escola não está preparada para ninguém. Mas eu posso contar um pouco da minha experiência durante a licenciatura. Fiz estágios em escolas que tinham pessoas com deficiência e como funciona basicamente... Isso porque eu fui em uma das escolas referências da minha região. Como funciona basicamente fica a pessoa com deficiência dentro de uma sala de aula, né? E aí fica um cuidador ou um intérprete, enfim, alguém lá e ela fica completamente segregada do resto da turma. Fica, tipo, a sala inteira e ela sentada numa mesa sozinha fazendo as vezes atividades que não são nem as mesmas que o resto da turma está fazendo. E aí nessa escola que eu fui eu tive a oportunidade de acompanhar uma sala de apoio especial que se chama SAI. SAI, no caso. E era onde os alunos iam para fazer como se fosse uma aula reforço, vamos assim dizer, né? então eles estavam sempre segregados da convivência com o restante dos alunos. Era de ensino regular, assim? Não era CIEJA ou EJA? Não, era ensino regular, ensino fundamental 1 e 2. Eu fiz um estágio no CIEJA que é um EJA que é uma escola de jovens e adultos então são pessoas que estão fazendo o ensino regular fora da idade ideal deles. Esse CIEJA que eu estava fazendo ele também recebe muitos alunos com deficiência porque o que acontece é que esses alunos por serem segregados assim, não só às vezes socialmente mas também na escola eles acabam deixando de ir para a escola. Então eles têm que fazer a educação formal numa idade mais avançada e não na idade que eles conviveriam com crianças da idade deles. E uma coisa que o Gollum acabou de trazer e o Marques trouxe também infelizmente a gente viu ou viu nos nossos relatos também que muitos enfrentam preconceito e isso acaba por excluindo eles e essa exclusão acontece não só na educação como de qualquer parte da nossa sociedade e se você exclui uma pessoa do ensino você vai estar excluindo ela provavelmente do mercado de trabalho também porque hoje a gente sabe que o mercado de trabalho e as profissões enfim os empregos eles requerem uma mão de obra mais especializada e se você não tem acesso a uma educação você não tem acesso nem a Libras nem a português nem nada você sofre preconceito você não quer sair de casa enfim você acaba ficando de fora de tudo isso. Eu acho que é ainda mais amputador do que isso do que estar fora do mercado de trabalho você não tem acesso a cultura você não tem acesso ao que é produzido ao seu redor então muitas vezes você tem conhecimento de que há coisas sendo produzidas há coisas no sentido de filmes livros cultura de forma geral e você não consegue acessar por uma questão de você não existir em certa medida não existir para quem dirige políticas públicas e assim a gente está falando nesse episódio falamos especificamente dos surdos mas existem diversos tipos de deficiência e limitações e pensa que você fala é difícil para o surdo ir para a escola de fato deve ser muito difícil mas pensa extrapola para pessoas com outras deficiências às vezes a pessoa não consegue ir até a padaria ou então ela vai na padaria e não consegue pedir um pão porque o padeiro não sabe Libras ou então ela não consegue se comunicar ou então ela não enxerga se é um cego e não consegue andar até a padaria ou então ela tem uma limitação uma mobilidade reduzida ela é uma cadeirante enfim e ela não consegue nem chegar até a padaria sabe a educação nossa ela é muito falha para receber essas pessoas mas eu acho que ela é só um reflexo da nossa sociedade que como a Karina disse é muito falha para receber as pessoas acho que a educação acaba refletindo o quanto a nossa sociedade é falha é quanto a gente esquece das pessoas na sociedade não é na escola que a gente vai lembrar né infelizmente que a escola acaba sendo um reflexo de todo o resto com todos os defeitos que isso traz às vezes lutar por uma escola que funciona de uma forma diferente é dar murro em ponta de faca né tem um dado aqui que apenas 400 mil pessoas com deficiência estão empregadas formalmente o que representa 0,84% do total de vínculos empregatícios então se você considerar que a gente tem 20% de pessoas com deficiência na sociedade e as pessoas com deficiência representam menos de 1% das pessoas que estão empregadas acho que isso mostra bastante né acho que outra coisa que a gente acaba refletindo pouco é sobre a Libras no ensino de ciências como que funciona como funcionaria como que funciona na verdade esse idioma para a gente ensinar ciências porque tem uma série de conceitos tão específicos né tem muitas expressões né a ciência o ensino de ciência tem um vocabulário extenso se é assim que a gente pode falar né tem muitas palavras muitas estruturas muita nomenclatura de estrutura né se pensar assim epiderme adipócito né tem algumas coisas que são tão específicas base nitrogenada e tudo bem isso é uma falta de compreensão minha também porque não é assim que a Libra funciona né não é uma ah pegamos o português aqui vamos transformar isso num gesto como a própria Karina disse não é uma tradução de uma língua que a gente usa mas tem a sua especificidade de pesquisa né inclusive se alguém se interessar pelo tema acho que isso como diria o nosso host daria um episódio por si só e dará e eventualmente até dará como que se como que se efetiva o ensino de ciências através de Libras né como se tem pesquisadores que trabalham com isso acho que seria um tema bem legal da gente abordar ah alguém quer falar mais alguma coisa antes da gente para dicas culturais essas coisas não lembro se foi na aula da Natália ou no episódio que a Natália participou com a gente mas ela falou uma coisa acho que foi na aula que eu fiz com ela que por exemplo as escolas de ensino regular deveriam aceitar a matrícula de alunos com deficiência né mas o que acaba acontecendo é como muitas dessas escolas ainda não estão preparadas para ensinar esses alunos eles acabam não aceitando a matrícula desses alunos o que é contra a lei deveria ser aceito e aí acontece o que eu o que eu falei agora há pouco que é eles acabam deixando de ir para a escola e depois fazendo o EJA ou seja mais tarde e deixando de ser incluído na sociedade como um todo como educação e como cultura também é e acho que isso que o Gollum falou além de ser proibido por lei eu lia a lei de inclusão de pessoa com deficiência não ela é completa mas de fato ela é muito bem escrita na verdade é a nossa constituição se você lê-la você fala nossa que mundo bonito que a gente vive que mundo ideal como a Karina mesmo disse é uma pena que não é não é cumprida o que está na lei e o que acontece é que como as escolas elas recebem poucos alunos poucas matrículas de alunos com deficiência elas não se equipam ou se preparam porque elas acham que a demanda é baixa mas existe pouca demanda porque não existe preparo das escolas então é tipo entra num ciclo a escola não está preparada então o aluno não é matriculado e quando o aluno tenta ser matriculado a escola não está preparada ele não pode se matricular é exatamente acho que no episódio do Dragões de Garagem eles chegam a comentar isso que ele fala assim chega um cego no cinema e fala assim ah vocês tem a audiodescrição que é um jeito do cego poder acompanhar o filme a cara fala assim ah não não tenho porque não vem cego no meu cinema mas não vem cego no seu cinema exatamente porque você não tem isso é que nem você sei lá fazer uma festa num topo de um prédio e aí a pessoa fala assim ah você não tem rampa pra cadeirante você fala ah o cadeirante não vem na minha festa cara ela é no topo de um prédio óbvio que o cadeirante não vai lá se você não fornecer meios pra que ele consiga chegar lá pra fechar então eu espero que esse episódio sirva pra sensibilizar e dar maior visibilidade ao movimento surdo né como dito no começo do programa nossos canais estão abertos pra quem quiser contribuir com a discussão e eu particularmente fico feliz de que o Enem traga essa discussão e espero que isso se transforme em mudanças na realidade e na vida da comunidade surda e de pessoas com deficiência e que cada vez mais elas possam se inserir e participar efetivamente da nossa sociedade e tomar decisões por conta própria as pessoas com deficiência não estão lutando por privilégios elas lutam por dignidade humana elas lutam pra conseguir fazer o que qualquer pessoa deveria ter por direito como educação lazer cultura e um tratamento digno por parte do estado e da sociedade e da sociedade Bora pra nosso disco de ouro, então? Bora Quer começar, Goleta? Eu começo, tô cheio de dica essa semana Faz tempo que eu não gravo Tô cheio das coisas aqui Só preciso lembrar delas Só quero saber se você faz tempo que não grava Porque você fica assistindo As coisas que você vai dar de dica E por isso que você não aparece nas gravações, é isso? Não, não, não é não Eu tava editando Eu não gravei, mas editei vários episódios E também tava meio apertado Esse final do semestre Minhas dicas não vão ter nada relacionado com o episódio Então, vamos lá Primeira dica é uma série E ela se chama This Is Us E ela não tá no Netflix Mas você pode achar ela aí nos sites Pela internet Já não devia poder dar essa dica Eu já sou contra E cara, é uma série Muito legal É um novelão, assim É uma série de drama Conta a vida de um casal Que tem três filhos E é basicamente isso A primeira temporada tem 18 episódios Contando a vida deles E também aparece E também mostra a vida dos filhos Depois de De grandes, assim Mas a série é muito boa Tipo, o jeito que eles contam a história É muito bom A parte de fotografia é muito boa E cara, tem uns cortes, assim, ó Que são muito legais Porque tem várias linhas do tempo Acontecendo ao mesmo tempo Então, às vezes, eles dão um corte, assim Que vai de uma linha do tempo pra outra Muito suavemente, assim Eu acho incrível O jeito que eles editaram a série também Então, fica aí Se você for assistir Já prepara uns lenços Porque a série é emocionante E eu acho que é isso Eu vou ficar só com essa por enquanto Ou será que eu dou mais? Não sei Olha, corre o risco de dar várias dicas E aí no episódio seguinte Ficar sem nenhuma Às vezes eu guardo algumas dicas Exato Acho que eu vou parar por aqui, então Bom, então eu vou dar minhas dicas E eu tenho algumas pra dar, então Não vou usar a própria tática Que eu acabei de mencionar Primeira dica que eu tenho pra dar É um canal no YouTube Que chama Vi Surdo Que é um canal, pelo que eu entendi De várias pessoas Mas eu vi o vídeo só de uma menina Que ela fala um pouco de como é ser surda Do dia a dia dela E tem um episódio Um vídeo que ela apresenta a família dela E ela fala como que foi A formação dela Como que foi Desde pequena Porque ela e o irmão dela são surdos Mas a família dela é ouvinte Então ela conta um pouco A mãe dela conta um pouco E eu achei muito, 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 muito legal Os vídeos desse canal Então recomendo muito Chama Vi Surdo Vai estar na postagem, obviamente A segunda dica É uma dica que o Caramelo Deu no episódio passado Mas como eu não estava aqui Aproveito pra reafirmá-la Que é uma série da Netflix Que chama A Typical Que fala um pouco Do dia a dia De um menino autista E ela é muito legal Ela é uma boa série Pra você se colocar um pouco No lugar De outras pessoas Eu recomendo bastante Caramelo já deve ter feito A propaganda dela Então Vou só reafirmar Ela é bem divertida também É Apesar de ser um tema Quando você olha uma primeira vez Pesado assim, né Mas a maneira como É levada é muito legal Recomendo muito E uma terceira dica Vejam no YouTube Na verdade Na Netflix Hoje Em programas da Globo Enfim Muitos tem audiodescrição Então recomendo Pra você um dia Ver algo com audiodescrição Se você entrar na Netflix Colocar lá Faixa de áudio Com audiodescrição Ou colocar no YouTube Você vai conseguir ver É o jeito como os cegos Conseguem Vivenciar Os vídeos Então é muito legal Tem um vídeo específico No YouTube Que eu vou deixar linkado Que eu recomendo Que você faça o seguinte Você Abra o vídeo Só que aí você fecha os olhos E deu play E aí você tenta Imaginar Esse vídeo Como que ele é Através da narração E aí quando ele acabar Você abre os olhos E assiste ele novamente Então É uma experiência legal Pra você ver A diferença das expectativas Que a gente cria Eu acho que é isso Ah e faça um curso de Libras E faça um curso de Libras Vai ter um na Na nossa postagem Que é uma introdução Na verdade né É basicamente a matéria Que a gente tem aqui Que é muito Muito legal O curso de Libras Foi De longe Uma das matérias Que mais me transformou Dentro da graduação Recomendo pra todo mundo Que faça Muda muito a forma Como você enxerga o mundo E a educação principalmente Acho que a primeira dica cultural Que eu vou colocar É uma que tem bastante a ver É um aplicativo Que chama Transcriber Que ele basicamente Transcreve arquivos de áudio Então se a pessoa Manda um áudio Por WhatsApp Usando esse aplicativo Ele vai transformar O áudio num texto Então acho que é bem útil Pode ser bem utilizado A segunda É que a Karina Vai liberar um curso De extensão Pro ano que vem Aqui na USP Pela Faculdade de Educação Então fiquem atentos No site da Faculdade de Educação Pra parte de extensão E difusão Que pode ser que Esse curso role E vai ser muito interessante E muito proveitoso E por último Uma dica que não tem Absolutamente nada a ver Com o tema Que eu acabei de pensar nela Na verdade É que dia 7 de dezembro A gente vai ter A segunda temporada Do Choque de Cultura Então Fiquem atentos aí Na TV Quase E não percam A segunda temporada É isso Excelente Ah e lembrem também Da dica que a Karina Deu Da Pinacoteca né Da exposição Não só da Pinacoteca Procurem em museus Enfim Eu tenho só Alguma Uma última informação Na verdade Dois avisos O primeiro aviso é Se você é surdo E tá lendo Ou vendo Ah no caso Se a gente fizer gestual Ah esse episódio E quiser contribuir De alguma forma Mandar depoimento Por favor As portas estão sempre abertas Na verdade qualquer pessoa Ah A gente está sempre aberto Aqui a receber Qualquer tipo de comentário Então a gente gostaria muito De saber O que vocês acharam Desse episódio E o segundo A gente recebe Algumas vezes Pedidos de pessoas Nas nossos Facebooks Enfim De pessoas pedindo Para compartilhar Alguma iniciativa Ah estou fazendo Um financiamento coletivo Ajuda a divulgar E a gente acaba Recebendo muitos pedidos Então a gente acaba Não divulgando Quase nenhum Porque acho que Ficaria meio injusto Divulgar um Divulgar o outro Enfim A gente também não tem Tanto contato A gente não sabe Às vezes a finalidade Do projeto Mas eu vou aproveitar Para dar uma informação Que é a Estação Biologia Que é um projeto De extensão Aqui Da USP Que a gente fez parte Todo mundo aqui Do podcast Está com um financiamento Coletivo Para fazer Um documentário Então a gente vai Deixar o link Também no post Se você quiser Contribuir Fique à vontade E ajude A gente não costuma Divulgar muito Mas como fizemos parte A gente tem um apego Muito grande A esse projeto Acho que vale a divulgação Aqui Com certeza Então é isso Bora para a caixa de mensagens Bora Vamos começar agora Então a nossa caixa de mensagem Quem está aqui conosco Para nos ajudar A ler as mensagens Que recebemos Durante essa semana É o Caramelo Que não participou Do episódio Mas está aqui agora Conosco Olá O Tom Que não participou Do episódio Mas também está aqui Oi E eu Que participei do episódio Estou aqui Eu falei Tom Meu nome é Tom Agora é Agora é Não Ficou aí Conseguiu manter Em seis meses Não, não é Tom Já era Bom Bora então Para a nossa Leitura De caixa de mensagens Recebemos Mensagens todas Pelo nosso e-mail Que é o Contato Arroba Alôciencia Alôciencia.com.br E a primeira mensagem É do Henrique Que é nosso Mais recente Apoiador do projeto Está colaborando Aqui financeiramente Conosco Então Henrique Muito obrigado Primeiro pela colaboração E segundo Por mandar uma mensagem Aqui E se você quiser Colaborar também Colabore no Alôciencia.com.br Colabore Lá você vai descobrir Como que dá Para fazer isso Bom Ele começa a mensagem Com Alô Alôciencia Meu nome é Henrique E recentemente Juntei-me ao time De apoiadores Desse excelente podcast Estou maratonando E queria escrever Depois de ouvir tudo Mas não resisti Após ouvir o último episódio Sobre consciência Que foi o nosso episódio anterior Adoro quando o papo científico Flerta com a filosofia Mas nesse episódio Ela foi abraçada E beijada Que beleza Muito obrigado a todos Especialmente ao Altaí Pelo conhecimento Que ele trouxe E ele coloca aqui Uma dúvida Se se sabe Que o peru Não tem metaconsciência Porque faz dança De acasalamento Para o cabo de vassoura Quando uma pessoa Transa com uma boneca sexual Ela desliga Sua metaconsciência É, essa pergunta aí A gente, quando leu A gente ficou debatendo aqui Mas na verdade É o seguinte Sim Ele de fato, né É, bom Sim o que, velho? É não Seres humanos Não desligam a metaconsciência Então, mas você Não é que desliga Mas você não está Utilizando essa metaconsciência Uma vez que você Não quer flertar Com aquela boneca inflável Certo? Não, velho Não, calma aí Você está confundindo as coisas Você é consciente Que você está transando Com uma boneca inflável Você é consciente Que você está transando Você está fazendo aquilo Exatamente Por prazer Você sabe que aquilo Não é uma mulher Sim Não é um homem Não sei Você não está se colocando No lugar dela Você não está Mas isso não é A metaconsciência Não, é que assim A metaconsciência Vamos retomar aqui Hora da revisão Metaconsciência É quando você tem A consciência de si próprio Que você tem consciência Ou seja Quando você está transando Com uma boneca inflável Não sei se a gente Está utilizando bem O verbo transar Mas O masturbar Você está roçando Roçando Ok Você está consciente De que aquilo é uma boneca Você em nenhum momento Acha que aquilo é uma pessoa A menos que seja uma patologia Aí talvez Se perca a metaconsciência É Perda de consciência Pode ser que o cara seja Sei lá Tenha alguma Psicopatologia E ache que aquilo é uma pessoa Altair Se você estiver ouvindo a gente Manda a resposta aí Agora me deu um nó Deu nó na clavice Deu nó Manda para o Naro Rodo Essa pergunta É, manda para o Naro Rodo Excelente sugestão do Lucas aqui Mande essa pergunta para o Naro Rodo Que com certeza o Altair Conseguirá responder melhor do que A gente aqui agora E ele acaba o e-mail com Agora uma dúvida séria Porque a anterior não era séria Então a gente gastou o tempo Precioso Respondeu em algo Ele deixou o emoticon ali Risadinha É verdade Então Desconsidere toda a nossa resposta Porque ele mandou uma risadinha Tipo Não precisem responder isso Então a gente não vai responder Então a culpa é do O senhor Arnone Que não interpretou bem O e-mail Você devia ter dado uma risadinha Você devia ter dado a risadinha no fundo Para interpretar Você não interpretou direito A pergunta dele Eu achei assim Foi bom Aí ele continua com a dúvida séria É possível dizer Que uma forma de vida extraterrestre Provavelmente não é inteligente? Calma aí que ele colocou o não maiúsculo Então vou tentar Colocar uma entonação aqui É possível dizer Que uma forma de vida extraterrestre Provavelmente não é inteligente? Boa Ou digamos Provavelmente não tem metaconsciência Uma vez que se trata De apenas uma característica Entre milhões que podem evoluir? Quer dizer Das inúmeras características vantajosas Que podem surgir e evoluir A metaconsciência é só mais uma Não necessariamente favorecida Entre outras Portanto Seria extremamente raro de ocorrer Digamos Num nível humano Procede? Sim E não Porque O Altaí Ele dá algumas Ele fala algumas vezes Sobre Possíveis explicações Que favoreceriam mesmo A surgimento da metaconsciência Como Principalmente seleção sexual Em vez da seleção natural Em vez da seleção natural E E outras vezes Ele só fala que Uma teoria é que Surgiu ao acaso E permaneceu ao acaso Mas Não dá pra saber Mas se surgiu ao acaso Que seria por deriva Certo? Uhum Pode ser que Pode ser que Surja por deriva Por acaso Não Não Pode ser que sim É que não Não você tem uma explicação Muito sólida Por enquanto Sim De se isso se mantém Por seleção sexual Tipo O peruzinho O peru não Porque o peru não tem Mas o Quem tinha O elefante O golfinho E o elefante Fazem lá Não sei o que Você tá dançando Você sabe que ninguém Tá vendo você dançar Mas eles tão ouvindo O movimento dos meus quadris Ah tá Because My hips don't lie Como diria a Shakira E aí Não sabe se Manteve-se por causa disso Ou simplesmente pelo acaso Sim Não, mas se for por acaso Eu digo Poderia surgir Poderia Poderia surgir tudo, né Mas a probabilidade Não é impossível Apenas altamente improvável Nossa, acho que A resposta desse e-mail Ficou Tão complexa Quanto o próprio episódio em si Aliás, tendência A gente falar sobre deriva A gente não falou sobre deriva Em nenhum episódio Mas É um processo muito importante Já está anotado Inclusive Já estamos entrando em contato Com pessoas Nesse momento Nesse momento eu não digo Mas que vão nos ajudar Nesse episódio Quem vai ler a próxima mensagem? Bom Essa mensagem é do Renan Ela veio por e-mail? Sim Ela veio por e-mail Então Renan É tudo que sabemos sobre ele É o nome Oi Renan Olá pessoas Eu estou sorrindo Eu estou sorrindo Eu estou sorrindo Por que é um igual de? Essa é a minha voz sorrindo É um sorriso, Drauzio Sorriso Essa é a minha voz sorrindo, gente E Renan Eu acho que eu conheço esse Renan Se pai ele é do meu laboratório Enfim Ah, é o loiro É o loiro Eu acho que é ele Só pode Não, como assim? Mestrado de ecologia Eu estou só falando De todos os mestrandos de ecologia Do IB Que chamam o Renan Eu não conheço nenhum outro Renan Só se for Não, o Chuaia ainda Bom, enfim É Então ele falou Que eu queria fazer Alguns comentários Dos podcasts Que ele ouvi Que ele ouviu Então, o número 30 A reciclagem vai salvar o mundo O comentário dele é o seguinte Fiquei ouvindo todo o programa Esperando o momento Que vocês tocariam No cerne da questão Não existe desenvolvimento sustentável No capitalismo Só um minutinho Ele escreveu tudo em caixa alta Eu acho que você não deu a devida importância Falei 3 decibéis acima Mas vou falar um pouquinho mais então Não existe desenvolvimento sustentável No capitalismo Agora a gente perde um monte de pessoas Falando que a gente é Sobe a quarta Socialista E queria complementar a ideia Que se por algum acaso Uma ação, entre aspas, sustentável Está sendo amplamente difundida Pela mídia, Estado, empresas É porque provavelmente Ela gera lucro para alguém O que direta ou indiretamente Alimenta esse modelo econômico Achei muito bacana também A fala da professora Dizendo como essa discussão Se insere no pensamento Da educação ambiental crítica Como tema gerador Comentários? Agradecendo novamente A professora Rosana Sim, vocês concordam? Não existe desenvolvimento sustentável No capitalismo? Esse tema rodou bastante No nosso WhatsApp No grupo de colaboradores E eu acho que Não precisa ser necessariamente No capitalismo Acho que não existe desenvolvimento sustentável Acho que a gente poderia Fazer um episódio só sobre isso Como a palavra sustentável Vem sendo usada ao longo do tempo É, exatamente Eu acho que tem até Diferenças de concepções Do que é sustentável em si Claro que sustentável Tem aquelas três pilares principais Mas se você perguntar Para um dono de empresa O que é sustentabilidade Não é uma coisa Que um biólogo vai falar Então É a mesma coisa Que um economista Enfim, um sociólogo Achei super legal Os experimentos Que vocês citaram E alguns outros pontos Que vocês citaram E queria complementar Com dois pontos 1. Eu vejo a astrologia Como uma religião E como qualquer religião Ela se vale de alguma Angústia, medo E ou sentimento De incompletude Das pessoas E como qualquer religião Ela deve ser respeitada Uma vez compreendida Dessa forma Vejo que é uma área Muito interessante Para a ciência Tentar entender Não o poder preditivo Da astrologia Mas como as pessoas Se permitem acreditar Nesses discursos A gente inclusive Durante o episódio Fala Da relevância social E cultural Da astrologia A gente em um momento Minimiza Essa Essa influência Que a astrologia Tem na nossa sociedade Mas em termos científicos A gente Bom, enfim Acho que ficou bem claro No episódio É, eu acho que O que ele defende É tipo A escola do imaginário Por exemplo Ela defende Que toda a criação imaginária É uma Sagaz Fuga Da interminável Certeza Que a gente vai morrer No fim É tipo isso Mas você pode fugir De várias maneiras Não, eu sei Mas tipo A escola do imaginário Estuda isso O que de imaginário Se cria na Na vida Que É uma fuga De que no fim Você vai morrer Entendeu? É, eu acho que A ideia do Renan aqui É falar Sabe É a mesma coisa Que a gente Sei lá Abrir a bíblia E tentar Provar que não existiu Arca de Noé Sabe Eu acho que ele Tá falando Que a ideia De A partir do momento Que você olha Pra astrologia Como religião É tentar entender É Mais o psicológico Por trás Das pessoas Né O O que Tem por trás Disso Nesse sentido E não necessariamente Tentar desvalidar Ela ou não Uma vez que Ela é uma religião E o segundo ponto Sobre a astrologia Que ele disse É Agora em relação A minha grande Birra com a astrologia Usando o pensamento De Carl Sagan Que vocês citaram Entre aspas Olhar os astros É uma grande lição De humildade Para o ser humano Fecha aspas Vejo que os astrólogos Perdem uma ótima oportunidade De poder entender A natureza Dessa forma Pois por meio Da observação Na maior escala espacial Na qual podemos olhar A maior Preocupação É ver como aquilo Influencia o ser humano Entendo como É interessante estudar O ser humano Mas por favor Entendamos Como não somos Porra nenhuma Perto da imensidão Dos astros É isso pessoal Vou continuar ouvindo vocês E mandando comentários Abraços A ele mesmo É o Renan É o Renan do meu lab Salve Renan Ele assina sempre assim Com abraços Com H Enfim Algum comentário aí De vocês? Concordo É eu concordo também Acho que é Segundo ponto Ele basicamente falou Astrologia Vocês deviam ir Para astronomia E ver como A gente pode Ver a beleza Do mundo Sem precisar Enfim Vai para astronomia E vai estudar Psicologia Se você quer entender O comportamento humano Exatamente O último e-mail É da Beatriz E ela fala assim Olá pessoal Olá pessoal da Luciência Dois pontos Fecha parênteses Me chamo Beatriz Tenho 16 anos E acabei de ouvir O episódio 18 Sobre o guia do Mochilete das Galáxias E o 30 Sobre reciclagem E senti que era Meu dever como cidadã De parabenizá-los Pelo trabalho Que vocês têm feito Para aí A gente fica muito feliz Que alguém de 16 anos Está assistindo isso Por favor Divulgue para os seus colegas E ensinem ele a baixar Beleza? É só isso E eu fico muito feliz De uma pessoa de 16 anos Escrever que ela sente Que era o dever dela Como cidadã De parabenizar Nosso podcast Creio que só faltam Os dois episódios Para eu terminar De ouvir todo o conteúdo Disponível E já posso concluir Que desde o episódio 12 Sobre mulheres na ciência Vocês já me ajudaram A entender um pouco mais Não só sobre ciência Mas sobre eu mesmo Porque sempre Desde os 13 anos Que ser bióloga E escrever livros Sobre ficção científica Mas vários fatores Tornavam isso difícil Para mim Vocês devem imaginar Quais sejam eles Mas para exemplificar A dificuldade de encontrar Artigos e notícias Científicos Verdadeiros e acessíveis O sexismo dentro da área O tabu que é falar Sobre alguns temas E até a raridade De encontrar pessoas Que queiram debater Ciência no dia a dia Mas o podcast Vocês sirve de porta Para muitas coisas Saber que existem pessoas Divulgando algo lindo Chamado ciência Dessa forma inteligente E divertida Que vocês fazem Só me faz ter mais fé No brasileiro E o podcast Vocês me faz ter fé Na ciência brasileira Como um todo Vejo muita gente Falando sobre divulgação Científica Nos últimos tempos E agora eu entendo Por que disso ser tão importante Tenho certeza Que se continuarem Fazendo o trabalho Excelente que fazem Continuarão a incentivar Jovens questionadores A se encontrarem Como eu me encontrei Na ciência Convidem a Camila Do Peixe Babel Para um episódio Sobre robótica Barra inteligência artificial Pelo amor de Deus Obrigado por tudo Grande grande abraço Com carinho Bia Ah que da hora Excelente esse e-mail da Bia Acho que Arrepeu Coisas que eu gostaria De destacar nesse e-mail Primeiro E não mais importante A leitura brilhante Do Gollum Que colocou O Maz Onde era a caixa alta Leu com caixa alta Quando ela repetiu Aqui as vogais Ele deu Uma esticada maior Então Primeiro ponto Parabéns Gollum Nos anos de teatro Acho que valeu o tempo Imagina muito o Gollum Agora Pequenininho Ai Molecada Não Mas agora o segundo E mais importante Agora o segundo E mais importante É que esse e-mail da Beatriz Que só tem 16 anos Chama muita atenção Pela forma como ela escreve Uma pessoa Que parece ser tão esclarecida Em pontos tão importantes E a gente fica muito feliz De receber esse e-mail Com Essas palavras muito legais Que você trouxe E Uma coisa que Que me fez lembrar De eu mesmo assim Lendo seu e-mail É que Eu me interessava bastante Pela ciência já Desde faz tempo E na época do cursinho Eu queria fazer Biologia E Eu não sabia muito bem O que um pesquisador fazia Ou o que um biólogo fazia Então pra Saber um pouco mais sobre isso Também queria Discutir mais sobre ciência Eu acabava lendo Coisas na internet E nisso eu descobri O Science Blogs Se for por lá Que eu acabei me interessando Por essa área De ciência Área acadêmica Divulgação científica E sei lá Eu tenho o Science Blogs Até hoje assim Como um negócio Querido meu Por isso que eu gosto De assistir bastante Nerdologia com a Ativa Porque ele escrevia Um blog lá também Tem o Carlos Rota Que não escreve mais Mas Eu tenho um Twitter Que tá sempre Sempre ativo Sei lá Tem outros caras Tem outros caras também Que eu sempre li E um médico lá Que chamava Carl Que eu gostava Muito de ler Os posts deles também É bom que podcasts E mídias assim Preenchem isso que a gente tem Às vezes Às vezes a gente não encontra Na escola Alguém que curta tanto Quanto a gente Pire, né E comente tão a fundo Alguma coisa Então Pô Eu fico muito feliz Muito feliz mesmo Eu acho que 16 anos É um grande público Que a gente almeja ganhar Bastante E é bom ver uma pessoa E é bom ver uma pessoa De 16 anos Tão esclarecida Assim Então Sei lá Acho legal Ah, no final Ela fala pra gente Convidar a Camila Do Peixe Babel Caramelo O que você tem a dizer Sobre isso? Olha Se você consegue Falar com a Camila Fala pra ela responder Aqueles Aqueles direct Que a gente mandou Aqueles e-mails Que a gente entra em contato Assim Não que a gente Não queira gravar com ela A gente tá tentando Mas ela tá ocupada agora Ela tá participando Do projeto no YouTube Tá ganhando Agasalho com o nome dela Ganhando milhões Casaquinho Casaquinho Gravando no YouTube Space Indo pro Rio de Janeiro Fazendo amiguinhos Ah, invejoso Fazendo amiguinhos Não, então É nossa vontade mesmo Mas Bom A gente tá fazendo o convite aí Uma Espera um dia rolar Então se você tá nos ouvindo Faça esse episódio Chegar até a Camila Do Peixe Babel É Exatamente A campanha Leia Leia Camila Hashtag Leia Camila Da sua inbox Bom De mensagem Era isso Mas Queríamos novamente Agradecer A Karina Maldonato Que participou desse episódio E todas as pessoas Que mandaram relatos Seja escrito Seja através de áudio Novamente a Laís E todas as pessoas Que ajudaram na produção Desse episódio Como já foi dito Como já foi dito Esse episódio Será transcrito Será o primeiro Que a gente vai começar A transcrever Então se você Quer ajudar A transcrever Não só esse Mas qualquer outro episódio Do Alucência Entre em contato Conosco De qualquer maneira Tem algum recadinho Daí a gente vai fazer Um documentário Para contar um pouquinho Dessa história Para passar Para a galera De outras universidades E falar que Dá para fazer projetos Bem legais De divulgação científica De extensão E de pesquisa Em ensino Gerida por alunos Então a gente Faz isso de uma maneira Bem autogestionada E a gente quer Compartilhar isso Com todo mundo É, só para vocês terem uma ideia A Estação Biologia Foi a que É uma entidade Que quando a pessoa Entra na Biologia Ela pega gosto Por dar aula Simplesmente É o primeiro contato Que as pessoas têm Em dar aula Então é muito significativo Até para futuros educadores Há 30 anos Fazendo esse trabalho É incrível De uma importância É enorme Mudou a minha vida De verdade É um projeto sensacional E o link Com o link Para acessar A campanha do Catarse E todos Os brindes E um vídeo Que ficou muito bem editado Por sinal Pelo Caramelo Que já disse Que adora editar vídeos Vai estar no nosso post Então é isso Se você quer doar E quer financiar Ajudar esse projeto Entra lá É isso É isso Sabe quem passou Já pela Estação Biologia? Quem? Atila Ou biólogo Ou biólogo Pesquisador Carlos Rota Carlos Rota Se você acha que a gente É esquerdalha Vai no Twitter Do Caramelo Mano Sabe quem passou Por essa Estação Biologia? Nós Gollum Jefferson E ele também Nada mais nada menos Do que Albert Einstein Está sendo biologia Foi lá que ele criou A Teoria da Relatividade De geral Esse episódio Já está muito longo Um grande beijo Para vocês E até semana que vem Ou na verdade Daqui a duas semanas Falou Alelu 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 Obrigado.